Em Belo Horizonte, o Minas começou com tudo. Biel para Ribeiro, anotar 1x0 em cima do Pato. O Pato empatou na jogada de Tom, abriu espaço e mandou o certeiro, 1x1. Depois, Danilo Barão tentou o passe. No corte errado da defesa, Alexandre Pintinho fez Minas 2x1. Na sequência, Igo limpou para cima de dois marcadores e bateu. Com desvio de Duduzinho, foi para a rede do Pato. 3x1. Só dava Minas. Igo roubou a bola de Dudu Machado e encontrou Ribeiro para fazer 4x1 Minas. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Vini Melo mandou de longe. Renan Seco adiantado não conseguiu salvar. 5x1 Minas, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, um Pato diferente. Após pressão na saída de bola, Duduzinho para Ian e gol de Dudu, 5x2. Agora Dudu, esperto, também mandou de longe e surpreendeu Vini Melo. 5x3 e Pato na reação. Marcando alto, Tom aproveitou o passe errado de Guirreis. Limpou o goleiro para encostar no marcador. 5x4. Porém, o Minas teve a chance nesta falta. Guilherme mandou direto. 6x4 para os mineiros. Agora roubada de bola de Tom e passe para Daniel anotar o quinto do Pato. 6x5. Não perca a conta. Dudu forçou o passe e Igo serviu Ribeiro, que mandou o terceiro dele no jogo. Minas, 7x5. O Pato veio com o goleiro linha. E no toque de neguinho, Caio Barros, de letra, descontou. 7x6. Não havia mais tempo e o jogo terminou com vitória mineira. 7x6 placar final. O Minas agora em nono na tabela e o Pato em oitavo. Jogo difícil, né? É difícil jogar contra o Minas aqui. Fomos muito abaixo no primeiro tempo, não competimos legal. No segundo tempo voltamos melhor, conseguimos buscar o jogo. Infelizmente não saímos com resultado positivo. Mas é a cabeça, temos jogo já quarta-feira com o Tubarão. Chegar lá bem e fazer um grande jogo também.